Calma aí travesti, calma aí que eu cheguei agora Pô, eu tô tentando pagar a garrafa de uísque, mano Já faz três dias que eu tô pedindo no grupo do evento, tá ligado? Pros administradores mandarem valor, mandam pizza Pô, mano, eu já tô até me estressando Tô quase mandando em tomar no cu, juro por Deus Só não mandei os caras em tomar no cu Porque o evento é você que vai cantar lá como atração, viado Papo reto